A história de Jacozinho, o penetra que virou protagonista num jogo festivo da volta de Zico ao Mengo. O Sergipano Givaldo Santos Vasconcelos nasceu há 65 anos na pequena Gararu, em 2 de fevereiro de 1956. Ele foi criado com seus avós e não conheceu a sua mãe. Hoje, ele está casado com Sueli Rodrigues e é pai de três filhos, Gil, Lucas e Mateus, os dois primeiros nascidos em Jiquié, interior da Bahia. Em Aracaju, mais precisamente no bairro 18 do Forte, Jacozinho começou jogando bola na rua com os amigos da mesma comunidade. E por conta da habilidade diferenciada, ainda adolescente, já era convidado para jogar nos times amadores da cidade. Assim, ele foi descoberto por Dequinha, treinador do Vasco Esporte Clube de Aracaju, que na época era vizinho de Jacozinho. Dequinha o levou para o Vasco, onde Jacozinho foi incorporado às categorias de base e, em seguida, sendo lançado ao time profissional, que disputou o Campeonato Sergipano de 1976. O sucesso, defendendo as cores do Vasco, logo atraiu as atenções do clube esportivo Sergipe, que o contratou aos 20 anos de idade para disputar o Campeonato Brasileiro de 1977. Ali na capital sergipana, Jacozinho fez sucesso com seu futebol alegre, seu jeito irreverente e humilde de ser, conquistando títulos. Depois disso, ele retornou ao Vasco de Sergipe, tendo a sua vida mudada posteriormente ao chegar na Bahia para jogar na Associação Desportiva GQE, no final dos anos 70 e início dos anos 80. A vida de Jacozinho para o futebol baiano se deu depois de problemas com a diretoria do Sergipe. Na época, ele até pensou em desistir de jogar futebol, mas a convite de um amigo para jogar na Bahia foi mais sedutor. Em terras soteropolitanas, Jacozinho chegou ao Galícia e, mesmo tendo a experiência de já ter disputado um Campeonato Brasileiro pelo Sergipe, foi obrigado a fazer um teste no clube galiciano. Como Galícia não disputou o Campeonato daquele ano, Jacozinho e mais um grupo de atletas foram levados ao GQE. Em GQE, Jacozinho conheceu sua atual esposa, constituiu família, mas logo depois foi transferido para o Leônico de Salvador. Após ótima campanha com o GQE e com o Leônico no início dos anos 80, Jacozinho desembarcou em Maceió para defender as cores do Clube Esportivo Alagoano, CSA, Mal sabendo ele que ali a sua carreira tomaria outro nível. O CSA das Alagoas iniciava na década de 80 um de seus períodos mais marcantes de glória e Jacozinho seria uma das principais estrelas deste momento. No CSA, Jacozinho foi cinco vezes campeão alagoano e três vezes vice-campeão da Taça de Prata, a segunda divisão do Brasileirão. Na época, o repórter Márcio Canuto, da Rede Globo Nordeste, promoveu o jogador nacionalmente com reportagens para o programa Globo Esporte, em que pedia, em tom humorístico, a sua convocação para a seleção brasileira de futebol, então comandada por Evaristo de Macedo. O jornalista explorava ainda a origem humilde do ídolo da torcida, mostrando-o, chegando aos treinos montado num jegue e comendo rapadura. Mais tarde, já maduro, porém buscando escrever para sempre seu nome nos anais do futebol, Jacozinho foi para o Santa Cruz de Pernambuco, onde também levantou taças. Com tantas conquistas no Nordeste, faltava aos grandes centros conhecer de perto o futebol de Jacozinho. E para isso, ele contou novamente com o apoio do repórter da Rede Globo, que acompanhava os clubes nordestinos, em especial a carreira de Jacozinho. Márcio Canuto não era só um repórter, ele passou a ser amigo de Jacozinho. Com todo esse sucesso, embalado com o apoio de Canuto, Jacozinho foi convidado para participar de um jogo no Maracanã, em 1985. Era o retorno de Zico ao Brasil, aquele jogo que tinha de um lado Maradona e do outro Zico como anfitrião. Canuto defendeu a participação do atacante no time dos amigos de Zico, que enfrentaria o Flamengo no Maracanã. Mesmo sem ter sido convidado oficialmente, Jacozinho acabou ganhando um lugar no banco de reservas. Entrou no time no segundo tempo, no lugar de Paulo Roberto Falcão, e se consagrou ao receber um lançamento de Maradona, driblar o goleiro Cantarelli e marcar o gol dos amigos de Zico, que perderam o jogo por 3 a 1. Na verdade, até hoje o próprio Jacozinho não sabe como foi parar lá, no Maracanã. Segundo ele, o empresário de nome Ronaldo o ligou para fazer o convite. Jacozinho teve que pagar a passagem do seu bolso e foi para o Rio. Nem sabia que ia jogar. A presença de Jacozinho não agradou ao Zico, que no final da partida externou esse descontentamento, dizendo que houve uma forçação de barra. A manchete do Jornal dos Esportes, no dia 14 de julho de 1985, estampava na primeira página. Zico veio e complou na presença de Jacozinho e afirma, queriam estragar minha festa. Zico ficou dois anos sem dar entrevistas a Globo por causa dessa intromissão. Avaliava que era uma ação da emissora dos Marinhos contra a TV Manchete, que transmitiu o jogo. Zico declarou também que não tinha nada contra o Jacozinho, porque ele era tão profissional de futebol quanto o Galinho. Mas no jogo não estava prevista a sua presença, porque ele realmente não foi convidado por quem estava tratando da festa. A fama meteórica de Jacozinho rendeu até uma homenagem, feita por Fernando Collor de Mello, na época governador de Alagoas. O povo pedia a convocação de Jacozinho para jogar na seleção brasileira. Até mesmo o técnico Evaristo de Macedo, disse, à época, que se fosse para convocar quem faz gol bonito, chamaria o Jacozinho, o jogador do CSA. Em 1995, Jacozinho reapareceu no noticiário nacional. Encerrando a carreira no Ipiranga de Pernambuco, o atacante era pago em cabeça de gado para disputar o campeonato brasileiro da Série C. Foi, inclusive, destaque em reportagem da revista Placar sobre a competição. Jacozinho era bem descolado, sempre dava um jeitinho para tudo. Convencia os dirigentes a aumentar o bicho, e muitas vezes teve até contas pagas em Maceió por torcedores do Azulão. No auge da sua carreira no CSA, não precisava gastar dinheiro. Num restaurante, ou o dono não cobrava, ou sempre aparecia um torcedor endinheirado para pagar. Era tratado como um rei em Alagoas. Nesse período de conquistas, Jacoz conheceu a fama e também o lado negro do sucesso ao se envolver com o álcool e drogas, perdendo quase todos os bens materiais que havia ganhado jogando futebol. Chegou até dormir embaixo de uma arquibancada por não ter para onde ir. Como outros tantos boleiros, viveu os dias de glória e desespero no futebol. Mas, como diz o ditado popular, todo grande homem precisa de uma grande mulher. Nesse caso, Jacoz achou em sua esposa e família um ponto de apoio para dar a volta por cima. Um episódio que poderia ter terminado em tragédia mudou a sua vida para sempre. Ele estava no Imperatriz do Maranhão, já quase no final da carreira. Depois de um jogo, fez o gol da vitória, gol do título, e ele estava na Praça Mané Garrincha comemorando quando teve uma briga com o chefe de drogas lá de Imperatriz. Jacozinho deu uma garrafada na cabeça do traficante. Quando acordou, estava no seu quarto, tranquilo, e não sabia o que tinha acontecido. O pessoal veio e disse para ele, Jacó, você é doido? Você bateu no cara, chefe, e o cara puxou um revólver para te matar. Nós gritamos que era Jacozinho. O cara disse que era teu fã e por isso que ele não fez nada. Nesse dia, Jacozinho disse para si e Deus, vou aceitar Jesus, senão eu vou morrer. Desse dia para cá, final de 94 para 95, ele falou para Deus, ajoelhado na cama, que nunca mais beberia, e que daquele dia em diante iria seguir o caminho de Deus. Hoje ele é pastor evangélico. Ele faz a obra de Deus andando muito, indo em muitas igrejas, tem rodado a lagoas toda, de igreja em igreja. Ele vai também em colégios, aconselhar os alunos com a sua experiência de vida. Ele está sempre à disposição para qualquer pastor, qualquer igreja, que queira que ele vá pregar, que vá dar o seu testemunho. Depois de encerrar a carreira, foi vice-presidente da Associação de Garantias aos Atletas Profissionais, Agape do Espírito Santo e trabalhou para o senador Magno Malta, a quem processou depois por assédio moral. Depois de passar alguns anos como auxiliar técnico do CSA, foi demitido do Azulão neste ano de 2021, sob a alegação feita pelo atual presidente Rafael Tenório, que foi por contenção de despesas. Legenda Adriana Zanotto